A diretora Patrícia Mello dirigiu o novo clipe de Sandra Belé da música Lelê, que é a composição do Jônatas Falcão. Verdade, agora Lelê você confere e quem traz mais detalhes dessa produção é a cantora Sandra Belé. Vamos conferir como foi? Tu nunca me deixou só, tu nunca me deixou sem. Na verdade foi um convite de Patrícia Mello, ela estava fazendo a proposta de um videoclipe e perguntou se podia fazer comigo. Eu fiquei super feliz porque a gente já tinha vontade de fazer um videoclipe. Ela falou que estava pensando, pretendia, perguntou se eu tinha ideias, eu dei, eu fiquei super feliz. Aí ela também disse das suas músicas de qual eu vou fazer o videoclipe, sabe? E eu pensei em Lelê e ela disse que eu tinha pensado nessa também. Então a gente bateu os pensamentos um com o outro. Falei também o que eu gostaria, o que eu sentia com Lelê e ela comprou a ideia. Aí a gente conversando, aí eu disse, olha, eu penso também, eu gosto da ideia de um bailarino. Ela disse, eu também adoro a ideia de um bailarino. Eu conhecia a Lelê e a gente já tinha tentado fazer um trabalho junto, assim. Aí Lelê topou na hora. Em relação ao figurino, eu já tinha o figurino. Esse é o figurino do show Prisma, do qual Lelê faz parte. A música Lelê faz parte do show e do EP Prisma. Então rolou. A Patrícia também adorou. Disse, então vai ser essa mesmo. Então foi tudo muito em conjunto. A gente fez pensando sempre o que estava na cabeça, a gente falava e deu certo. Confiram agora o videoclipe da música Lelê, uma música de Jonatas Pereira Falcão, um cara muito arretado e bom. O clipe foi dirigido por Patrícia Mello e está bem bonitão para você ver. Confere aí. Música Música Tu nunca me deixou só, tu nunca me deixou sem. Tu me enfeitava de flor, Lelê, me chamava de meu bem. E teu vestido e um branco, teu sandalinha de touro. Ai Lelê, se tu não voltar, eu juro que de saudade morro. Lelê, por que tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Lelê, por que tu foi embora? Lelê, por que tu foi embora? Por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? E noite faz tanto frio, no peito um espinho de palma. Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Não me peça pra ter calma, não me peça pra ter calma. Vou assanhar meu cabelo, vou assanhar meu cabelo, vou borrar o meu batom, vou batucar no terreiro e cantar fora do som. Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? Lelê, por que me deixaste aqui, Lelê, ah, eu penso em tu toda hora? e pelo site Ingresso Rápido, ao custo de R$ 50 a R$ 180, dependendo do local. A gente vai para o Rápido Intervalo, mas volta com gastronomia, hoje com a receita que eu adoro, que é pudim. Verdade, e ainda tem o Arquivo Diversidade, hoje mostrando o Museu do Algodão. A gente volta já.